O presidente da Geórgia, Mikhail Sakakvili, admitiu nesta terça-feira a derrota do partido dele nas eleições legislativas realizadas segunda no país. Vocês sabem muito bem que, para nós, para mim, pelo menos, as posições da aliança oposicionista são inaceitáveis. Há enormes diferenças entre nós. Julgamos que eles têm pontos de vista completamente errados. Mas democracia significa a maioria dos georgianos tomando uma decisão. E respeitamos isso. O multimilionário Bidzina Ivani Kvili, líder da coalizão opositora e vitoriosa Sonho Georgiano, declarou nesta terça que Sakakvili deveria renunciar. Já a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa elogiou o pleito. Apesar de uma campanha muito polarizada, com uma retórica dura e várias deficiências, o povo deste país expressou seu desejo nas urnas. O processo mostrou respeito pelas liberdades fundamentais de uma eleição democrática. A votação na Geórgia aconteceu pouco mais de uma semana depois da revelação de um escândalo envolvendo tortura de presos que abalou o governo.